Olha isso cara, um pitbull atacando um lagarto gigante, que coisa impressionante mano Esse que é um lagarto monitor, quando viu aquele cachorro pitbull vindo em sua direção imediatamente subiu nessa árvore cara Mas foi surpreendido pelo cão que tentou de toda forma puxar o lagarto para derrubá-lo O cão está tão assustado quanto o lagarto Veja que ele tem medo até de morder o lagarto E sabemos que quando o pitbull abocanha mesmo, ele não solta de jeito nenhum mano Esses lagartos gostam de lagos e rios e fazem tocas próximos para morar e se reproduzir E veja que logo atrás deles ali tem um pequeno lago Eu não sei se esse lugar é uma propriedade privada ou se esse cara estava apenas passeando por ali com esse cão Mas o dono desse cão que está filmando é um verdadeiro retardado Pois isso não se faz cara, poderia ter sim dado uma ordem ao cão para deixar o lagarto seguir o seu caminho O que você acha? Deixa aqui sua opinião, aproveita, deixa seu like e se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo E aí Sempre que você deixou